E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez vamos para mais uma missão aqui do Destiny da campanha do Osiris e bora lá falar com a Ikora Ray Como vocês podem ver o Xbox One, como sempre, com um jogo mal otimizado desse como o Destiny ainda nem carregou a arma Beleza Um dia eu tomo vergonha na cara e faço essas partes no PC Que roda muito melhor Então, é o fim de tudo Achei que depois da Guerra Vermelha teríamos uma folguinha Ainda não desistir Afinal, os Vex são metódicos Eles devem ter um esquema da floresta Um mapa E esse mapa vai mostrar onde está Panotis Só há um lugar para armazenar essa quantidade de dados O Pyramidion, em I.O. Beleza Beleza, então Boa sorte Obrigado Bom, vamos lá Provavelmente nós temos que ir então para o Pyramidion Eu juro Eu juro, se você for sugado por uma confida de jato Eu vou ficar pê da vida E o que você descobriu, Guardião? Um monte de coisa Você nem faz ideia Vamos lá Chegamos Tem certeza Prepara-se para o comitê de boas-vindas dos Vex Ou não Comigo O negócio é atalho Osíris está mudado Você continua em Cora certinha de sempre, pelo visto Não teria tanta certeza Perder a minha luz abriu-me os olhos Agora eu vejo que preciso ser mais do que era Talvez todos precisemos Nossa, eu errei tudo Vamos lá Ué, tem mais aqui Ué, tem mais aqui Ô, filho da mãe Nossa, eu com o meu teclado e mouse aqui Ia ser papum, mano Pena que não dá para ligar o teclado e mouse aqui no Xbox E jogar com Jogar o Destiny, né? Outros jogos até dá Mas... As leituras mostram que o piramidium recebe dados da floresta Eu tenho a localização de um confluxo onde a gente pode acessar Engraçado, aquelas armadilhas estão todas desativadas, né? Não que eu esteja reclamando, né? Eu posso reprogramar aquele portal Deve levar a gente mais perto do grupo Outros 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 O que é isso? Os cálculos estão prontos, agora é só pular no portal Bom, não funcionou tão bem quanto eu esperava Não, mas já está valendo Você não aceitaria nada menos que a perceição ao nível de Osiris Ikora, um segredinho Ninguém nunca ficou à altura da reputação do Osiris Nem os próprios Osiris Não, mas já está valendo Olha os pecinhas caindo ali Eu posso assim um tiro com o fluxo em algum lugar por perto Mas os Vex devem estar camuflando ele Cuidado, inimigos chegando Eu acho que ele está aqui Eu acho que ele está aqui Eu acho que ele está aqui Lá, vamos lá O mapa não está aqui, não estou entendendo Continue procurando Espera, captei uma coisa Eita Ah, então beleza Achou taxado Beleza galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau